Mano, eu freio com a Lambo pro pneu cantar Ele canta bem mais que a rajada da cor Meu brinque na linha pra trazer heroína Essa reina tá louca, quer se aventurar Vejo o problema já no seu olhar Minha, não adianta tentar se explicar Mas eu tô de saída e não vou voltar Se quiser um replay, sabe bem onde me encontrar Essa beat pra sentar na pinta Não tô preocupado, tô vivendo a vida Não inventa mais proteína na minha bebida No fim dessa festa, nós arrumamos Sabe qual é? O que botava fé no corre do muleque? Sou guest com track No pescoço tem Dima, eu empilho o Rex Corrente brilhando, parecendo fire Esse beat eu tô fazendo a vibe Vou dançar a polícia, não cola na baia Focando maconha dentro do meu pipe Não diga em que faço com meu bando Com o bolso lotado das notas de cem Calada fazendo contrabando Com plano sem precisar fazer reféns Se querendo viver minha vida louca Mas não quer sua camisa Corrente verdade fazendo parte dessa porra Logo vou mudar de vida Correndo drip, portando só roupas de grief Passei voar, duvido, tive que fim Correndo drip, portando só roupas Deu retro favorito me pede fit J1 brilhante feitando meu pé Essa cor daí na colore minha solda Ela é indecisa, não sabe o que quer Vai com calma baby, sei ter noite toda J1 brilhante feitando meu pé Essa cor daí na colore minha solda Ela é indecisa, não sabe o que quer Tem a noite Eu trouxe LSD Pra te dar uma brisa boa Todo esse ouro rosê Me remete a uma pessoa Vem sentando pro jefim Que eu te chamo de minha dama Vem te cá, eu fiz facia É só o começo da semana Bichos vacilão fazendo mal Olha pro bode passando de lá Coloque na cita, tô andando mal Ficando rico, o senhor só tá bando Roda, tá na relógio da Nicki Eu tô postando vários Ele é que queimar balão Cita vibe, decisão Roda, tá na relógio da mulher Vai ver Bicho essa beat de fé Ela joga o minhas pra gente Tu para mim A conta do banco eu botei pra sumir Roda, canta e eu me lembro do estilo Tava sumido e agora tá aí Nada versátil tipo um cafetão Da boca pro funk uma medicação Pode vir só pra esses pulso E que o passe está caro Se quer minha presença e dinheiro na mão De muito longe tipo um vorasteiro Janeiro a janeiro é foco no milhão Hoje eu só quero grifes, me dá luxuoso Só rezo pra chopper, não do chá na mão Toque do pente estendido Peço nunca falo em frente ao inimigo E se for necessário eu puxei esse gatilho Eu te juro que é porque me deram motivo Me te afasta, eu disse um negócio Desde pequeno eu já tinha pisado Sem patrocínio e nem zoze Esses posts e boy fica dando replay no meu som Dividida level up, tá que tá Fiz pra mim de otário e o bem mais automática Mano eu tô na evolução porque eu me adaptei E agora o estúdio é o meu hobby Beleza, tu tem B, tu diz que elas te amam Mas nenhuma no hospital vai te visitar Meu truco da vida, tua posa, tu as ficha Mas como caralhos que tu vai recuperar Tô acreditando, mano eu tô feliz que eu tô cantando O mundo quer meu fim, tipo um licano Fim, pai eu não tenho fim, tô me aventurando E eles dá replay, música tocando Os vizinho escuta, tão adorando Jerão, entro na zona, tô levitando Jerão, entro na zona, tô levitando Tô acreditando, mano eu tô feliz que eu tô cantando O mundo quer meu fim, tipo um licano Fim, pai eu não tenho fim, tô me aventurando E eles dá replay, música tocando Os vizinho escuta, tão adorando Jerão, entro na zona, tô levitando Jerão, entro na zona, tô levitando Jerão, entro na zona, tô levitando Jerão, entro na zona, tô levitando